Yeah Lano beats na casa August Silva Um gajo te gana se dentro zon Cachupar a fogo de cañadon Futebol na arreira pa quita pi la bol Quem ponte sabe que l'água de coco Suprova bu ten guichon Nsa com manos na beat e busabile no kichom Busabile no kichom Sabura le sabe para sempre o ta dieta Dieta Verona tu zona e maluco tu dormita a spreta Spreta Sabem que ta popa Rezaca le bello pa matel cu sopa Se la vi deixa a beat e toca Na zona Sabura le sabe pa fronta Tu ta curta e vibe e descontra Venga te diga que el putafla Hoje no tem modita ja Que el kita ja kita Na zona Sabura le sabe pa fronta Tu ta curta e vibe e descontra Venga te diga que el putafla Hoje no tem modita da Que el kita da kita da Orgale Ta rafal Onde que nos tem cria Distancia se para Maikusa de topo Zona sabe ta toca Na canto de alma Na cidadinhas games Que ta por calma A stanza e teo Mas sempre montado Sentimento de ouro Que ta cumpado Barra Para a chinta Puta e zona Mantis suave na descontra Como o santo Minha zona Chicago in street Zona inteiro Loca talento Talento na rap Na bola Na surf Na escola Gosto de talento Na volta Que o filho no doma Cada toma de novo Mais progresso E a ti ganha pouco Liberdade E a ti ganciosa Fai de dentro zona Vamos vive Tio mara parigas Logo te infer S'o acabo mistura Cu un mundo inaltu S'chei seprobolema Oja sopra curte Ma cava libena Straga Nosa bura Sari zona noster Ma cava libena Straga Nosa bura Sari zona noster Na zona S'aburen sabe pa' fronta Nuta curte Vibe descontra Nem cata liga Que el cuta flá Oja no tem modi ta da Que el que ta da Que ta da Na zona S'aburen sabe pa' fronta Nuta curte Vibe descontra Nem cata liga Que el cuta flá Oja no tem modi ta da Que el que ta da Que ta da Si indiferente Que el que ta da da No se sabe de mas Femmi que flá No bem pa' no fit Tudo rua E fora controlo Na luz e lua Nos beleza é natural Praia branca preta Fenomenal Sete maravilha Na topo d'ilha No organisa Disfruta es brisa Dica tem dormi Tem 3D de filme No se mas que faça No se turbulência Se que tem after party Nem behind the scene Tara guys Sempre a bulema Da espera mochica No esquema Tem globo També tento rema Nunca pori continuo Na mesma clima Que el que ta da Que ta da Na zona Se a bule sabe pa' fronta No ta curti vibe Descontra Tem cada liga Que el cuta flá Que el que ta da Que el que ta ta Que ta ta Se a bule 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 Se a bule